Não marcamos e perdemos um jogo que era importante, mas é necessário levantar a cabeça, porque faltam dois. Sabíamos que ia ser algo assim, que eles tentariam nos colocar no jogo deles, bater um pouco e deu certo para eles. Como te dizia, a Venezuela fechou os espaços e nós não pudemos encontrar espaços para gerar individualidades. E no final perdemos este jogo, mas faltam dois para tentar virar isso.